A CIDADE NO BRASIL 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 Quem gostou faz barulho, faz barulho, faz barulho Porra, já cai lá no chão Sua beleza incomparável é difícil de contar Quero ver sua autoestima pra você se balar Seja gordinha ou magrinha, a pegada de se apaixonar Porque é bonita é pra se mostrar Tira a armadura que esconde a silhueta do seu corpo Não fique dando bola pra opinião dos anos Faça sempre aquilo que tem vontade de fazer Atestado meu povo, eu quero ouvir ali Joga pra cima, pra cima e bota que é o chão Escolha a mão, escolha a mão, escolha a mão, escolha a mão Faz um soninho, faz um soninho, faz um soninho Chegou rico em rádio, abençoado Joga beleza incomparável é difícil de contar Quero ver sua autoestima pra você se balar Seja gordinha ou magrinha, a pegada de se apaixonar Porque é bonito é pra se mostrar Tira a armadura que esconde a silhueta do seu corpo Não fique dando bola pra opinião Faça sempre aquilo Atenção galera Atenção irará Eu quero ver geral Seja gordinha ou magrinha ou me dá pra cima Pode acarar no sol Escolha a mão Escolha a mão Vem, vem, vem da cor do pecado, você é valor Um, dois, três, tira o pé do chão Bota, 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 bota Pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado Um, dois, um, dois, três Oh, para Eita Para, 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 para Fica comigo, galera Eu mexo aqui, eu mexo aqui Pro bagulho chego, eu posso que eu digo Sou seu negro, não tem nada Com a mão na cabeça, o teu chão Põe minha linda, marca o danção Ou se dá batida, o coração Não tem nada Eu nasci pra te amar, carinho, vou te dar Eu amo você Atenção meu povo de nará Quando se passa por mim Quando se passa por mim Olha o balanço é pra direita, pra direita, pra direita, pra Tudo nosso Pra cima, pra cima É tudo nosso É nada deles Segurou, segurou, segurou Tira essa camisa 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 Joga a camisa em cima Joga a camisa em cima Um, dois, um, dois, três É tudo nosso, nada dele Pai aqui não bebisco nada Pai aqui não bebisco Pai aqui não bebisco nada Não bebisco nada Não bebisco nada Segurou Toma 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 Segurou Toma daqui Toma de lá Toma da frente Toma aqui Toma daqui Toma da frente Toma daqui Toma da frente Toma de tudo quanto é lado Toma de tudo quanto é lado Pai aqui não bebisco Toma 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 Vem devagarinho, vem devagarinho, vem devagarinho Vem comigo, vai Eu nasci pra te amar e carinho vou te dar Meu amor, é você Eu nasci pra te amar e carinho vou te dar Meu amor, é você E aí? Ô, pode ser prazer, bumbinha Vai, vai, vai Pode ser prazer, bumbinha Pedir pra parar Vou vim adorar A minha mãe, deixa A sua mãe, deixa E ela deixa eu quitar Deixa eu quitar Deixa eu quitar Deixa eu quitar Segurou, segurou, segurou Meu Kiko, Kiko, Kiko já chegou Fico, Kiko, Kiko, Kiko congreio Fico, suco Entra o meu Kiko, 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 Kiko Segurou, segurou A minha mãe A minha mãe Deixa A minha mãe Deixa A minha mãe Deixa E aí, aí, aí E aí, aí, aí Oi? Ela deixa eu citar Dona o bumbum no chão, dona o bumbum no chão Ela deixa eu citar Segurou, segurou Eu, Kiko, Kiko Kiko, Kiko, Kiko Kiko, Kiko, Kiko Kiko, Kiko Kiko, 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 Kiko, Kiko Denivaldo Pinto Josias Nunes O parede é um zangado Javi tá batendo Por mim tá já lutado Por mim tá já doendo Pega a metralhadora Pega a metralhadora Pega a metralhadora Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Vem comigo, vem comigo Marido zangado Javi tá batendo Por mim tá já lutado Por mim tá já doendo Ele tá zangado Pegue a metralhadora Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Pra, 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 pra Achiliru Pra, 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 pra E aí? Pega a metralhadora O peito abaixo do joelhinho e a barriga de casada Pega a metralhadora O peito abaixo do joelhinho e a barriga Tiago, Júnior, Edlon e Marlon Vem pra cá, pra frente, todo mundo logo Vem pra cá, as quatro Vamos escolher logo Tira uma, fica Ó, gente, presta atenção como vai ser, ó É a rainha e duas princesas Ó, é pra levantar a mão Não precisa gritar Levanta a mão Que a gente conta daqui A contagem do blog de Tavares aí E nosso amigo Globes é automática Com a conta rapidinho do resultado Logal No início Foi dito que não ia ter a escolha de rainha Não foi isso? Não vai ter a escolha da Da ligrinha velha Em homenagem a Arim Beleza De lá pra cá De lá pra cá É Como é o nome daquela ligrinha? Ó, pra cá, ligrinha Vou ver tua cara, Satanás Júnior Pinto Gente, ó Quem vota em Júnior Pinto Levanta a mão Está bonito mesmo E agora como é que está aguentando Esse preto aí dentro Dá um calor na pele Quando ele falar o nome A ligrinha levanta a mão Pra se identificar Júnior Pinto Levanta a mão, Júnior Marlon Levanta a mão Quem vota em Marlon Edilão Levanta a mão A gente está aqui Possivelmente Já na peste E agora Quem vota em Tiago Levanta a mão De novo Rapidinho Tiago Edilão Marlon Júnior Sai, Marlon Peraí, pessoal Oi Tá difícil aqui, gente Pessoal Mais uma vez Calma aí Rapidinho, gente Ajuda a fazer rápido Peraí, legal Peraí que meu peito está caindo Oi Vamos votar Só em um Só em um Tiago Tiago Edilão Marlon Júnior Fica Júnior E fica Edilão E fica Tiago Marlon Foi desclassificado Ficou em quarto lugar Agora vamos escolher Princesa Rainha Tiago 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 Peraí, rebanho Vocês receberam o quanto mesmo Gente, vamos lá agora Levanta a mão Levanta a mão que eu vou contar Rapidinho Vou contar Vou contar as mãos Vai entregar o nosso castelo aqui As faixas Vamos lá Vai ladinho Pessoal, agora é a espera Para definir, viu Quem vota em Tiago Costa Levanta a mão, senhor Levanta a mão 98 votos Quem vota em Alomão 130 votos Quem vota em Júlio Pinto 185 185 votos Peraí, peraí Peraí Tem gente ali Que é chamada Peraí, peraí Vamos contar que o deles Entraram com o recurso Verbal Entraram com o recurso ali Verbal De novo Ontem Edilão Júnior Pinto Júnior Pinto Júnior Pinto Júnior Pinto está ganhando Rainha Edilão Primeira princesa Tiago Sexta Encontra a princesa Um abraço